Olá, meus lindáticos! Hoje com mais um Lili na Cozinha pra vocês, eu vou ensinar a fazer esses biscoitos de banana com aveia, que fica um espetáculo! E esse biscoitinho no final da tarde com cafezinho, menina, é uma delícia! Então vamos lá aprender a fazer biscoito de banana com aveia? Vem comigo, meus amores! Bom, minhas gatinhas, vamos começar com as bananas, tá? Eu amassei 4 bananas, de preferência, gente, bananas bem maduras, porque vai ressair mais ainda o gosto da banana no biscoito, tá bom? Então eu amassei bem amassadinha, como se fosse papinha pra criança, 4 bananas bem maduras. Os ingredientes vão estar na descrição do vídeo, tudo certinho pra vocês, certo? E amassa, como se estivesse fazendo uma papinha pra neném. Vamos levar nossa banana amassadinha para a vasilha e acrescentar os outros ingredientes, tá bom? Uma xícara de açúcar, vocês podem usar qualquer açúcar, tá gente? Eu tô usando aí açúcar cristal, mas vocês podem substituir o açúcar por um da sua preferência, tá? Até mesmo a farinha de trigo também, vocês podem substituir ela por qualquer outra farinha. Um ovo, se seu ovo for muito pequeno, pode usar dois. 120 ml de óleo, vocês podem também usar qualquer óleo aí da sua preferência, ou manteiga ou margarina, se for usar margarina são 3 colheres. Farinha de aveia, tá? Essa aí eu tô usando em flocos finos, tem uma xícara e meia de farinha de aveia. E aí também vai uma pitada de sal. Eu quis botar o sal todo da vasilha, mas é uma pitada, tá? Não salgou, gente. Eu consegui retirar o sal da nossa vasilha. E eu vou misturar bem agora e acrescentar a farinha. A farinha que eu tô usando é a farinha com fermento, mas vocês podem também usar farinha sem fermento e colocar uma colher de sobremesa de fermento. Eu tô usando farinha com fermento. E vocês podem tá substituindo a farinha por qualquer outra farinha ou farinha integral. Fica aí a critério de vocês. É, uma dica que eu dar a vocês, Essa massa tem que ser sovada. Ela pegou exatamente 5 xícaras de farinha de trigo. Quando vocês começarem a sovar a massa com a mão e sentir que ela tá bem grudenta mesmo, que não consegue retirar da mão, vocês lavam a mão e volta a sovar novamente a massa. Vocês vão ver que realmente melhora mais ainda pra sovar. Por isso que eu falo a vocês, é 5 xícaras, tá? Não mais que isso. E sova até ficar uma massa bem lisa. Até ficar uma massa bem lisa, tá? Eu lavei minhas mãos e voltei a sovar. E eu usei 5 xícaras de farinha, tá? E agora vai fazendo os rolinhos, né? Eu vou fazer meu biscoito todo trançadinho. E vocês fazem aí do formato que vocês quiserem. Eu fui fazendo de rolinho e fui trançando o biscoito e passando no açúcar com canela. Ah, se vocês quiserem também, vocês podem colocar uma colherzinha de sobremesa de canela na massa, tá? Então, eu fui fazendo assim os meus rolinhos, bonitinho, e passando no açúcar. No açúcar com canela, tá? Eu fiz isso com todos. Não precisa molhar, nem nada. É só passar o biscoitinho no açúcar, no canela e botar na forma já untada e enfarinhada. Biscoitinhos na forma. Vamos levar ao forno a 180 graus de 25 a 30 minutos até que ele fique bem douradinho na parte de baixo. E é só retirar. E estão prontos o nosso biscoitinho de banana com aveia. Gente, o cheiro, quando você está fazendo a massa e quando esse biscoito começa a assar, fica maravilhoso. Maravilhoso. Rendimento aí foram 40 biscoitinhos, tá? Vocês podem fazer também para vender. dura, bem armazenado, uma semana. Então é isso, meus amores. Mais um vídeo para vocês. Se não é inscrito, se inscreve no canal, dê seu like aí, compartilhe o vídeo, tá bom? E até o próximo Lili na Cozinha. E até o próximo Lili na Cozinha. E até o próximo Lili na Cozinha. E até o próximo Lili na Cozinha.